Ei, foi esse aqui, esse que começou a me xingar Não, não, ele me chamou de macato, jogou as coisas em mim, pô Ele que começou, foi tu, tu, ele que começou aqui, peraí Aí, calma, esse Aí, vem cá que eu te mostro Foi ele, é, foi tu, foi tu que me chamou, tu que começou, filho da puta Foi tu, 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 foi tu sim, eu vi, pô, tu, tu É, eu vi, eu vi, ô, seu otário Ele me chamou de macaco, ficou fazendo gesto pra mim, imitando macaco, porra Isso não se faz, não, seu racista de merda Sobe daqui, sobe daqui Calma aí que tá 1 a 0, gente, calma aí que tá 1 a 0, você acalma aí, fica tranquilo Eu vi que ele me chamou, futebol é sem ele, não pode ficar a cabeça com isso não Peraí, calma, calma Vinícius, Vinícius, vamos conversar aqui, o pessoal tá valendo Peraí só um segundo, o pessoal da equipe técnica tá valendo a situação, vão avisar pra torcida parar Que foi o protocolo, você acalma, tá bom Ó Vinícius, vamo retornar o jogo, já resolvendo já É o que, não, 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 não vou jogar mais Não vou sair aqui, não vou jogar, não quero jogar Se acalma, Wilson, não deixe a moção te levar não, pô Se recomponha aí, cara, assim mesmo, faz parte Vamos embora, pô, se acalma Você tá doido, pô Tinha de solta, não, você tá louco, tousa, tira de mim, tira de mim, te mexeu Seu parque, seu tratiói! Filar, pôra! Filar, jumbi, porra, Vai dar vermelho? Por que vai dar vermelho? Aí, aí! Ele me enforcou, tu não vai fazer nada! O cara me enforca e tu não faz porra nenhuma! Cê tá de sacanagem! Você não vai fazer nada, porra, hein? Seu problema é comigo? Você tá com problema comigo, seu imbecil? Vai comprar com essa porra. Vocês vão tudo é pra segunda divisão. Vocês vão tudo aí de segunda. Vocês vão sim. Vocês estão tudo abaixados, seus babá.